Olá, eu sou Carlos César Almendra do canal Conexão Marxista e esse vídeo aqui é para você ter mais elementos para refletir sobre a situação venezuelana. É logo após a vinheta. Em primeiro lugar, eu queria salientar aqui que a nossa grande imprensa, nossa grande mídia, trata o Maduro como um ditador, como a Venezuela uma verdadeira ditadura. Assim como tratava o Chaves, assim como sempre tratou o Cuba. Muito bem, se você se julga de esquerda e está entrando nessa barca de dizer que a Venezuela é uma ditadura, bom, alguma coisa está errada aí com o seu discurso, né? Porque o seu discurso está exatamente igual ao da nossa grande imprensa liberal. Então, tem uma coisa errada aí. Em primeiro lugar, é bom salientar que o Maduro assumiu quando o Chaves ficou doente, tinha sido reeleito, ficou doente, então o Maduro assume a presidência. Naquele mesmo ano, 2013, tem uma eleição, depois 2018 e agora em 2024. Então, o Maduro está no poder há nove anos. Bom, então a nossa imprensa o chama de ditador. Oras, alguém se lembra quanto tempo ficou a Angela Merkel no poder? Estão lembrados? Bom, então eu lembro aqui, foram 16 anos. Ou seja, de 2005 a 2021, ela ficou no poder. Alguém a chamou de ditadora? A nossa grande imprensa chamava a Angela Merkel de ditadora? Ah, não, mas porque ela foi eleita. Ué, o Maduro também foi. É a terceira vez, terceira eleição. Então, mesmo ele cumprindo esse novo mandato, ele ainda não vai chegar ao tempo que ficou a Angela Merkel. Então, vejam só, quando a esquerda assume o discurso da grande imprensa, é sinal que alguma coisa está errada aí. Então, primeira coisa, isso tem que ser revisto por parte de quem se julga de esquerda. E é bom lembrar, o segundo ponto, que a cada eleição que tem lá na Venezuela, a direita arruma uma confusão generalizada para tentar dar um golpe. Ou seja, em 2013 foi com os Guarimbas, aquelas manifestações de rua, né, que acabaram em 43 mortes. Bom, hoje, com essa reeleição, por enquanto, quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, já são 14 mortes, né. Em 2018, a direita nem participou da eleição e colocou o Guaidó, aquela coisa absurda, né. E alguns países, capitaneados pelos Estados Unidos, reconheciam o Guaidó como presidente. Bom, deram com os burros náguas. E agora estão, de novo, tentando fazer o quê? Criar um clima de suspeição para legitimar o seu golpe, né. E se arvora em cima do quê? Bom, em cima de OEA, que é o braço direito dos Estados Unidos, do imperialismo. O órgão internacional que só legisla, que só decide a favor dos Estados Unidos e contra Cuba e, por extensão, contra a Venezuela. Instituto Carter? Carter, gente, isso é Instituto dos Estados Unidos. Vai levar a sério uma coisa dessa? Né? Então não dá pra ficar com esse tipo de discurso, que é isso que a nossa grande imprensa vive reproduzindo. Bom, além disso, se você pegar aí, mais uma vez, pra dizer que é uma ditadura. Ora, porque a justiça bloqueou, no começo desse ano, a candidatura da Marina Corina Machado, né. Ela não podia ser candidata a presidente. Bom, o que se está omitindo aí é que o processo dela estava em julgamento. Estava em trânsito desde 2015 e, em cima do quê? Na inconsistência na declaração de bens. Em outras palavras, é mais uma política que omite seus bens no seu imposto de renda, certo? Ou seja, é mais uma pessoa dedicada a falcatruas perante o fisco, né? Vocês querem o quê? Que tipo de exemplo vocês querem? Querem o Trump, que até hoje ninguém sabe qual é o patrimônio dele? Ou seja, você quer isso? É referência por acaso? Ou seja, o cara que já foi presidente, que não define, não deixa público o seu próprio imposto de renda e fica por isso mesmo, né? Embora agora ele foi julgado aí e condenado a 34 processos e, mesmo assim, aquele país que não deve ser referência para nós, que somos de esquerda, né, continua sendo candidato, né? Então, quando se fala sobre a justiça na Venezuela, que ela é, portanto, chavista, etc e tal, Bom, é bom lembrar que o discurso aqui no Brasil também dos bolsonaristas contra a justiça ia nessa mesma cantilena. Então, mais uma vez, cuidado com esse tipo de discurso, né? Tem que fazer as devidas mediações. Um terceiro ponto, sobre a economia venezuelana. É bom lembrar, gente, que antes do Hugo Chaves, ou seja, antes ali do final da década de 90, o que se falava da Venezuela? Praticamente nada, tá? Nada. Eu sou assinante da Folha de São Paulo desde a minha juventude, certo? Acompanho essa imprensa há longo tempo e, praticamente, a Venezuela ninguém falava nada. Ela passa a, digamos, tomar espaço com o chavismo, por quê? Porque, minimamente, você tem ali um governo que passa a dar comida, alimentar seu próprio povo, passa a investir na educação, passa a investir na habitação, coisas básicas, coisas básicas, né? E socialismo é muito mais do que isso, mas não importa. Ou seja, já fazia algo diferenciado e, pra isso, utilizando, inclusive, os lucros da sua estatal de petróleo, que é a PDVisa. Portanto, isso é fundamental. Ou seja, hoje, mais do que nunca, derrotar... A direita quer derrubar o Maduro pra, literalmente, privatizar a PDVisa. Aliás, é bom lembrar que, quando o preço do petróleo estava alto, foi aí que, inclusive, o chavismo se aproveitou para fazer esses investimentos. E, obviamente, capitaneado pelos Estados Unidos, houve toda uma manipulação de preços na OPEP para baixar os preços do petróleo, para combater os seus inimigos. Quem? A própria Venezuela, o Irã, e, por tabela, todo mundo que estivesse ali no meio de campo, né? Que é o vai, não vai. Seja Arábia Saudita, seja Bahrein, seja Oman, seja Iêmen. Ou seja, todo mundo, o Oriente Médio como um todo. Então, isso tem que ser considerado também. Vale lembrar também que a Venezuela passou e passa por bloqueio de divisas. Ou seja, o Trump, em 2019, simplesmente congelou as divisas da Venezuela e tomou pra si. E não só isso. Vejam, em 2017, a General Motors, lá na Venezuela, foi confiscada pelo governo venezuelano. Bom, não é isso que se defende, né? Quem é de esquerda, tomar as empresas capitalistas? Muito bem, o governo tomou a empresa GM, né? Na sequência, o que foi feito? Foi feito todo um bloqueio das autopeças para a Venezuela. Ou seja, não poderia mais ter fornecimento de peças à Venezuela. Com o tempo, ela acabou fechando. Ou seja, pense que é o paraíso dourado? Não é o paraíso dourado. Cada medida que afete o imperialismo, o imperialismo, ele endurece ainda mais. Então, tem que fazer essas mediações, né? Na hora de se posicionar diante da Venezuela. Eu sei que a Venezuela não é um paraíso e ser socialista não é buscar paraíso. Ser socialista é, conforme dizia o Marx, fazer análise concreta de situação concreta. Ou seja, isso, quando se fala tanto, né? Um outro ponto que eu destaco aqui pra vocês. Se fala tanto da dialética e na hora de fazer análise dialética, não se faz, né? Cai-se no mecanicismo. Cai-se nos tipos ideais. Que não é marxismo, e sim weberianismo. Fala-se tanto na mediação, né? Sobretudo aqueles que estudam ontologia de Lukács. Mas, na hora de fazer as devidas mediações dos problemas que a Venezuela enfrenta, né? Não. Parece que tem que sonhar com o paraíso dourado, né? Ou seja, como se... Ou seja, o marxista, o cara de esquerda, começa a se comportar como se fosse um cristão, né? E não tem que ser... Não tem que ser assim. Ou seja, tem que realmente analisar os problemas pelo aquilo que eles realmente são. Ou seja, analisa-se o mundo pelo que é, e não pelo que eu gostaria que ele fosse. Tá certo? Ou seja, aquilo que eu sonho, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo pro futuro, vamos dizer assim, a chamada utopia, né? A construção de um mundo que não é esse que nós estamos, como o próprio nome já diz, é uma construção. Portanto, envolve luta real, participação, envolvimento, né? E análise da situação real. Não é ficar idealizando as coisas, né? Outro ponto que eu assaliento aqui, é a questão dos militares lá na Venezuela. Lembrem-se que existe uma particularidade da América Latina que todos os países se tornaram capitalistas de forma hipertardia. Ou seja, foram colônias no passado, né? Portanto, houve aqui a escravidão, né? Portanto, dentro da particularidade latino-americana, você tem esse capitalismo que se desenvolve hipertardiamente e a presença dos militares também em toda a América Latina é muito grande, é muito grande. Oras, e aí dentro dessa particularidade latino-americana, você tem as singularidades dos países. Ou seja, Cuba fez a sua revolução com participação popular, né? Com o povo armado, né? E tá aí resistindo aos trancos e barrancos até hoje. O Chile, o Chile simplesmente buscou o socialismo pelo voto. Sofreu um golpe de Estado lá com o Pinochet. A Nicarágua, né? Ela ganha o país, né? Os sandinistas ganham o país em 79 e perdem o país em 1990 no voto. Uma candidata que inclusive recebeu financiamento da CIA. Então, chegamos aqui na Venezuela. A Venezuela, até pelo chavismo, né? Passa a ter aí, portanto, nos militares um papel-chave. Mesmo porque esses militares venezuelanos, o processo de formação deles não é igual a nossa do brasileiro. Por incrível que pareça. Ou seja, é bom lembrar. Até 64, nos nossos militares aqui no Brasil, nós tínhamos figuras na história de esquerda militar. Marighella, Lamarca, Prestes e outros, né? A partir de 64, você passa a ter toda uma formação militar de extrema direita. Pra dar essas desgraças que a gente viu aí, né? Em Bolsonaro, Pazuello, General Heleno, Braga Neto. São essas desgraças, né? No caso venezuelano, não é assim. A formação é diferenciada. Tá? Tá muito mais pra um pré-64 brasileiro do que esse bolsonarismo atual. Também isso tem que ser salientado. Ok? Então, eu apontei aqui vários pontos pra vocês refletirem. O vídeo anterior a esse, também tratei da Venezuela, especificamente ali sobre o sistema eleitoral, porque também tem que se conhecer como isso é, pra não falar besteira, porque eu quero mostrar ali que o sistema eleitoral venezuelano é até melhor do que o brasileiro, né? E pouca gente sabe disso. Então, se você não assistiu, assista lá. Se você chegou aqui por esse vídeo, dê o joia, né? Bote seu comentário e a gente se vê aí no próximo vídeo.